Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Agora já aparece aqui o nível em que nós estamos, o que é bem fixe. Acabou a Season. Acabou a Season. E neste dia em que eu estou a gravar a Season só começa daqui a 4 dias. Por isso já. 4 dias. Ou seja, hoje não vou fazer competitivo. Vou experimentar com vocês pela primeira vez o modo 3x3. Nunca joguei este modo. Não faço ideia como é que é. Sei que é 3x3. Apenas isso. Agora bora lá. Vocês sabem que eu continuo doente. Eles têm um Junk MFH. E um Roldog ali dentro. Opa. E um Zenyatta que está forte. Calma. Preciso de vida. Se vocês querem o brote já sabem de jeito nenhum. Por aí fora. Já fui com a shota. Exatamente. Já fui com a shota. Ok. 3x3. Eu acho que isto não é bom. De certeza. Isto é só matarmos uns aos outros. Pois é. Olha o que eu pensava que era tipo dominar um ponto ou assim. Ok. Está bem. Agora já sei. Pelo menos. Malto. Esqueci já aquele Mega Likesão aí para apoiar. Já brigadão aí a todos. Claudio até está ali a experimentar a Sombra aqui em 3x3. É mesmo assim. E morreu. Sabe o que é que eu estou a ver? Roldog aqui. Super OP. Agarras o gajo. Dás greve. Apanhas. Já foste. Isto é o primeiro a ganhar 3. Ganhas és. Não. Deixa-me pensar aqui o que é que é bom para eu jogar Zez. Não. Não vai Cláudia. Ora bem. Não sei Zez. Tem que ser uma cena que se derrote rápido. Ok. Eu vou de Tracer. Que eu assim Tracer posso fugir. Vamos lá. Está engraçado este modo. Está engraçado. Confesso que está fixe. Pá. A cena de... Lá está. É a primeira equipa a matar os outros 3. É como se fosse um time de deadmatch do Overwatch. Isto é bem louco. Só que eu aqui não sei onde é que há vida. Não é o caralho. Ui. Ui. Bem. 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 Iluminamos. Vai. 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 Falta um equipa. Falta um. 3 contra um. Está cá em cima ela. Bora. 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 Está nossa. Está nossa. Está. Está. GG. É isso pessoal. É isso. Agora sim. Bora. Vou outra vez Tracer. Tracer. Está bem fixe. Está bem fixe. E apesar de elas serem maiores. Equipa de gajas. Equipa de gajas. Nós. Daqui a 4 dias. Por isso vocês quando estão a ver este vídeo já saiu a nova season. E eu fiquei outra vez gold. Fica-me fixe sempre gold basicamente. Bora. 3x3 está muito fixe. Nunca pensei gostar assim 3x3. É tipo time deadmatch do Overwatch. Isto é bem louco. Sério. E aí. Eu caga nisso. Eles têm uma Tracer agora. Eles têm uma Tracer agora. Durante um bom tempo. Eles têm uma Tracer agora. Cuidadinho. Será que há vida aqui ou não há vida mesmo? Eu acho que não há vida aqui. É impossível apanhar a vida. Valeu. Ei. Matou-me. Foda-se. Como é que ele me mata dali mano? Tão longe. A Ana podia-me ter dado vida meu. Não sei se vamos chafar. Se vai dar. Merda. Agora vai com um champion que não é healer só mesmo tipo para cagar para ti. Eu vejo. Eu vejo, vejo é. Eu também me posso... Sem ele vai ser foda agora. Pois é que neste mapa não há sininhas de vida. Ou seja, um suporte dá jeito. Já não dá para trocar. Eles vão be de suporte. De certeza. Ui, um tanque. Já, esquece. Eles têm a Mercy. Temos de focar na Mercy. Estou do tempo do mundo. Calma que isto dá para jogar. Mercy morta. Estou a sor. Foda-se. Simpanquei na paria de mano. Ai, é uma tensão de caras a jogar 3-3. Ajuda-o que ele está sozinho. Ai. Vamos lá. Está tudo nas teus mãos. Está tudo nas teus mãos. Está tudo nas teus mãos. Tentando. Não é uma tensão de caras a jogar, mas é uma tensão de caras. Acabando que você até nos desce. Olha aqui. Está tudo nas teus mãos. Está tudo nas teus mãos. Vamos lá. Eeeeeeeeeeeeeee Tu ainda tens de destruir a máquina dela e ela ainda sai da punta da máquina Foi pena Também foi o nosso primeiro 3-3, temos de ter um desconto Foi a primeira vez que alguma vez vos joguei isto Se agora uma pessoa já tem mais ou menos uma ideia de que heróis é que deverá jogar Por isso bora mais um, bora mais um malta Bem, bora lá manos 3x3 Pá, eu queria ir com um gajo de hilo Por isso eu vou arriscar desta vez ir de soldado Porque o hilo aqui é muito essencial manos É muito essencial Ainda para mais soldado consegue ir lá toda a equipa Se eu era na minha volta Ou seja, eu acho que será mesmo uma boa escolha o soldado aqui Vamos ver, vamos ver Só que lá está, aqui como bem ser Aqui como bem ser soldado ao tanque Porque um tanque também aguenta a bué Percebem? Ou seja, vai ser ela por ela manos Depende mesmo como correr o jogo Já vi uma Ana, por exemplo uma Ana é bom Que a Ana tem Snipe e ainda tem hilo também Caralho Ih, menos um já Estou com o último Estou com o holddog Estou aqui, estou bem Vou me foder já Não fui, dá? Não, não fui nada Aua, GG, caraças É bom, é bom Soldado é bom Porque eu quase morri a bocado E com o similar, ok, bem jogado Bem jogado, para lá Soldado outra vez Mas o holddog também é uma excelente pick Porque se ele me pica bem com o gancho E se me dá uma chateinada na cabeça Tipo, já fui, Zé Isso é a cena muito boa de holddog Estou a experimentar a sombra já Já está aqui, dá para experimentar Ah, agora lá 3-3 Bem fixe este modo, Zé Bem fixe Começa rápido e tudo Mesmo fixe é este modo, meu Também bacana Bem rápido e tudo Não é seca nem nada Bastante bacana mesmo Gostei Holddog vai aparecer ali Olha aqui que sneaky Olha, D.Va D.Va, agora fodeu D.Va errou o dog Agora não vai ser fácil Já estão Caga, é top É jogadinho E que pato que eu fui, Zé Acho que eu posso bloquear os gajos Mandarem tipo Matei a sombra E morri com holddog Exatamente É isto que holddog tem de bom Se ele me apanha com um gancho Vai ser muito foda E é que eu não estou evitado a jogar tanques A cena é essa E holddog não é muito bom Na minha mão Já foste Não escolha as sombras Sombra tem muito pouco damage Cementa depois em 5-5 Anda com um outro Ok, a jonqueta é bom Isso aí não sei Não podemos Estamos de um tanque Eu não sei jogar tanque O que é que eu jogo Precisávamos de alguém que soubesse de jogar de D.Va ou Roaddog Fora de tangas Não estou a falar sério Aqui D.Va ou Roaddog, Zé Eles dão a vitória E eles dão os dois a jogar disso Porque eles não são burros A D.Va é como se tivesse uma segunda vida O Roaddog agarra-me uma vez Nós somos os D.P.S. Que é os que dão damage E mata-nos Mano, elas vêm um hit Não sei de onde é que eu estou Bem bem Roddog abaixo Bem bem Roddog abaixo Ui, é bem foda O gajo, esquece Tá surto, tá surto Acho que já destruiu a máquina Se não destruir Ya Ui Se foi o Sniperino Onde ele está? Tá aqui, à minha beira Acho eu Ya É Tá surto, tá surto Tá surinho Tá surinho Tauas Mama, caraças É o Roaddog Temos que eliminar o Roaddog E a máquina Porque eles estão com uma equipa Muito forte Mas nós, mesmo assim Estamos a conseguir, caraça Bora, bora, bora É o que eu digo Um milzinho Está 2-1 É o melhor do 4, né? Hã? É o melhor do 4 É o melhor do 3 Quem chegar aos 3 primeiros Ganha As 3 vitórias ganha Ah, não São 4 juntos É? Não, não é as 3 Quem chegar primeiro aos 3 Ganha, simplesmente isso Ah, mas há bocado Apareceu 4 partidas Porque perdemos 3-1 Ou caraças Olha, agora está 2-1 Se ganharmos É a 4ª partida Mas pode ficar 2-2 ainda Calma que eu posso De dar coisas Posso te dar barrier Olha, pega Cuidado Cuidado, cuidado Não me dê desse Jajão Não me deixe ele ser pego Acho que eu tenho 9 segundos Para usar isso Carasso, o Roldog é uma das minhas prioridades Já fui Já Foda-se, mano É muito OP Roldog Porque é que eu não sei jogar dele É que vocês não estão a ver O Roldog Puxa Dá um tiro Mata-nos Pois E qual é a 2ª melhor cena E ele bebe aquela cena Fica full beat outra vez Foda-se, é muito OP Agora a diva vem com aquela merda Anda shift Vês, ele bebe Muito OP Roldog Temos de ter um Roldog na equipa Sem Roldog não se ganha Sem Roldog não se ganha Muito difícil Não, não vale a pena Olha, temos uma diva Pode ser que diva Bora, vai com o que jogas bem Não é de certeza Roldog, mano Roldog Roldog Se me topei aqui Muito OP Já tenho pena de não saber jogar dele É o que eu digo Ele é mesmo muito forte aqui, mano O gajo é tanque Bebe aquilo Fica a recuperar a vida toda É gancho E apanha Me dá alta sarda Muito forte mesmo Eu com ele Não posso jogar muito agressivo Senão não tem hipótese Alguém precisa de cura Toma Tracer, cuidado Ui, Tracer também não vai ser fácil Eu quero ter cuidado para não ser apanhado pelo Roldog Senão já fui Oh Sombra Foda-se Apanhou-me tão longe que eu tava, mano Esquece Roldog em Topia, mano Foda-se Tava bué da longe, meu The fuck Calma, calma, calma Mais valerinho a D.Va primeiro Focus D.Va Focus D.Va Focus D.Va Porque assim depois ele tá sozinho Ele não consegue regenerar a vida O problema da D.Va É que ela depois fica com a Anja A C.Va Roldog lá em cima Tá a D.Va contra ele A D.Va vai sair da máquina Bora, tens que ir ajudá-la Tá em cima da ponte Roldog Ali em cima Vocês ou vão juntas ou fodeu Mas acho que ela já não pode ter a máquina de voltar pra cima Já vai morrer ela Aí está É o que eu digo Roldog, mano Não vale a pena E tenho ult E já te fodeu Como é que ele tem ultimate? Como é que ele tem ultimate? E que sorte Tome Tenho ultimate porque ele matou Matou dois, caraças Ele já deu bad damage Tem jogo, tio Tá lá, tá lá Foda-se, esquece Roldog, entopia, mano É Roldog, entopia, mano Que nois de... Puta de mal equilibrada Esta merda, mano Foda-se Sério, mano É muito OP a Roldog aqui Não vale a pena, vocês Foda-se, não vale a pena Esqueçam Este modo de jogo não ia ser chamado 3-3 Era Roldog Lá está, quem souber jogar de Roldog aqui Oh, não me dá, mano, tipo Não me dá, meu Joga muito no Roldog aqui Não vale a pena Nossa, quase, quase 3-2, vê lá Despeta-te aí, Claudio Tchau, mano Foda-se, com o mal Estes 3-3 Fiquei um bocado triste, não é? Mas é o que eu digo Isto é tipo... Roldog para a vida Só pode Roldog Muito forte aqui Sem dúvida Muito OP para este modo Sem dúvida Tenho pena de não saber jogar deles, Zeste Porque... Heal, Tank É que é Heal, Tank E ainda tem um bruto damage Estão com o ulti... Esqueço, muito OP Espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabem Make a likeção Fiquem bem Até logo Fui